O Lions Club de Capitão Leone das Marques continua com a campanha Frauda Solidária em Capitão. A campanha está em sua quarta edição com o objetivo de arrecadar fraldas geriátricas e pediátricas que depois serão dadas às pessoas que mais necessitam no município. Quem tem interesse em ajudar, fazer uma boa ação, basta ir a qualquer farmácia da cidade, comprar a fralda e depositar na caixa que está disponível na própria farmácia. As farmácias darão, inclusive, desconto nas fraldas para quem comprar e doar para a campanha. O presidente do Lions Club de Capitão Leone das Marques, Cesar Higui, falou sobre mais esta campanha em Capitão e agradeceu a todas as farmácias parceiras. Primeiramente, quero agradecer aos nossos parceiros que nós fizemos ontem uma ação maravilhosa. O Lions Club fechou uma parceria com todas as farmácias do nosso município, aqui da cidade de Capitão das Marques, na qual nós temos aquela campanha maravilhosa, solidária, das fraldas geriátricas. Então, uma campanha solidária sobre as fraldas geriátricas. A demanda está aumentando cada vez mais. a nossas pessoas e que os munícipes de Capitão das Marques vêm procurando sempre, quase o dia a dia, o nosso Lions, o nosso clube, porque é uma campanha que a gente tem de vários anos, então estamos aderindo e agora estamos fomentando para realmente ela ficar, porque realmente a necessidade é muito grande. Então, nós fechamos aí com as farmácias. Quem aderir à campanha do Lions junto com as farmácias do município, aqui da cidade, cada farmácia, cada empresário vai fazer um preço especial, um preço diferenciado para a pessoa, para o cliente, para as pessoas do município que aderir à campanha e comprar uma fralda e deixar depositar lá no nosso local o recipiente que nós já temos nas farmácias, adequado o recipiente para depositar as fraldas. Então, nós temos aí essa parceria maravilhosa e com todas as farmácias, vou nominar uma a uma aqui e também os proprietários. A farmácia Ultra Descontão do proprietário William Reiter, então ela está aí com as farmácias dele praticamente todas, as farmácias Ultra Descontão, a farmácia Master Pharma e também a farmácia super popular do nosso amigo William Reiter, também está aderindo a essa campanha. Também temos a farmácia São Marcos dos proprietários Vilso e Bia, também estão aderindo à campanha maravilhosa. A farmácia São Marcos ao lado do supermercado colonial do proprietário Eduardo e também a farmácia São Marcos próximo a Sanipar, também do proprietário Eduardo, também está com essa campanha. A farmácia Max Ideal, também do proprietário Camila Rampanelli, também está com essa campanha. A Farma Fran da proprietária Franciele. A farmácia São Luís do proprietário Roberto Guém, conhecido por Pinguim. A farmácia Pular do nosso parceiro e nosso também companheiro Leão Minho. E a farmácia São Roque também do Minho. E também a farmácia Farma Lima da proprietária Patrícia. Então todas as farmácias aí aderiram à nossa campanha do online, 100% aí os empresários realmente estão vendo que a necessidade é muito grande e também acamparam essa campanha. Então o cliente vai na farmácia comprar um remédio para ele, ou comprar um remédio para a família, vai com a receita médica. Aí ele se sensibiliza com a nossa campanha e, ah, o Lions está fazendo uma campanha maravilhosa para ajudar a comunidade, o capitão das marcas, ele, ah, vou comprar uma fralda, um pacote de fralda para o Lars. Então o empresário lá da farmácia, os funcionais, vão ter um preço diferenciado para o cliente dele já também fazer essa ação para o Lions Club. Então é um preço diferenciado para quem quer aderir à campanha. É fantástico, foi unanimidade quando fui ontem mais uns companheiros do Lions conversar com os empresários, todos aderiram no momento, não vamos fazer, é bom, é muito bom, vamos fomentar, que é importante que ajuda a comunidade de Capitão das Marcas, aqui o distrito, enfim, da cidade de Capitão das Marcas. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.